Operada Emprega rimas é meu emprego Deixa eu te falar Os caras dêem mim E agora eu insulto Até o Bruno Márcio Eepra Suave família E aí E aí Sinceramente aqui eu vou manter o critério Hoje não é na lese, é na aldeia Se fudeu hoje eu vou rimar sério Não vou deixar você passar igual semana passada Porque você já sabe que eu dei até uma vacilada Foi de propósito, assinou seu óbito Sinceramente meu truta contra mim, você mostrou Tá vendo meu truta, você não sei Pode se fuder, tá vendo o flow encaixado Que você nunca vai fazer Na base, que teve o sol, fica no quase Certeza aí meu truta, você só bate na trave Enquanto aqui é bola na rede Não sei se senta com sede Sinceramente truta vai contra a parede Olha a barbinha dele, igual a do Wolverine Barriga dele é grande, de tanto comer uns fine Sei lá, eu fico até pensando aqui Você nunca foi um MC Não quer calada Vai ter calada Aê, na batalha assim não levo a sério Por isso que eu te falo o seu critério O seu mistério tem sem falha Ao contrário de você eu tenho Proceder em conteúdo e levo sério Todas minhas batalhas Eu não dou vacina igual você Que rameleinava em seguinte É só desculpa no RP Seguro o que eu falo Aqui não tô de embalo E agora eu falo pra você que nessa vai morrer Olha que minha triquinha bem legal Você mostrou Você quer falar pra mim Que você vai ter flow? Então eu já te explico Que aqui me identifico O seu verso nunca foi rico E sua jornada já acabou Aê, muita fita mesmo Pra falar isso pra mim Você vai passar maior veneno Marulho pra cima do Cristian Marulho pra cima do Nerfão O Nerfão recomeça Na moral, é sapo Vai tipo Vitória Regia Dá desculpa na rima É sua estratégia Tá parecendo o que é Porque quando você rima Dos seus versos Metade é sua migué É embaçado mesmo Na moral, você dá fala Quando você tá aqui Você tem que cumprir o que você fala Quer falar de flow? Nessa aqui você acabou Então respeita Porque aqui você não manda Nessa batalha Vai, segura a sua vez Segura o seu verso Que é perverso Mas seu freestyle é fraco Então eu admito Que você é zoado E eu vomito no seu frio Porque não é improvisado Então, se é pra trampar a métrica Se é pra trampar a poética Eu falo pra você Você fala de mim Mas você não vai até o fim Quando você for falar Da intercalada Primeiro aprende a fazer Eu nem falei da intercalada Mas suave Ele falou de jornada Joga energia familiar Joga energia caralho Você está morrendo Você está morrendo Você está morrendo Suave Ó Ó Calma Você falou da minha jornada Falou de intercalada Por isso agora contigo Mano, eu não me iludo A sua jornada acabou Quando você vende a salgada Só que é gordo Então você comeu tudo Tá vendo? Eu ativo no seu próprio jogo E você tenta comigo Você é só um bobo Porque você já sabe Você fica no quase E da intercalada Você virou meu baba-ovo Tá vendo como eu faço? Sou MC versátil Enquanto você fica com o seu game Que é portátil Pode ser PSP Explico pra você Comigo aqui contra Você não vai debater A diferença que você está pagando É um freestyle, meu truta Você está moscando Você manda intercalada Fala nada com nada Você só fica falando Enquanto na batalha Eu estou te atacando Barulho pra cima do Refel Barulho pra cima do Christian Refel Christian É terceiro então Tira para aí, para aí, mano Que a galera não está ajudando Ajuda mais, família Vocês já economizam tempo Tá ligado? Então vai Que começa Então vai Se mata Vem 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 Eu começo Eu começo Pode falar que eu começo Certeza eu não tropeço Porque você sabe Você é a resposta Eu ataque Só que você não aguenta Não sei o que você frequenta Porque eu tô ligado que você nunca vai aguentar o bar Olha só como é que é contraditório nessa pegada Falou, falou e no final fez intercalada Tio, eu falo o seu boroca A minha marca registrada e intercalada E você paga pau pra carioca Paga pau pra carioca não Você se fudeu Qual carioca? Aquele que eu dei um pau E aquele mesmo que você perdeu? Sério mesmo? A minha até viralizou Só que a sua viralizou Quando você apanhou Não é disso não Eu falo em questão de rima O jeito que você faz A sua estrutura Que nessa Não pega nada O freestyle paulista É o berço Eu não vou trocar meu sotaque Na batalha Pra fazer umas palhaçadas Não é questão de batalha De palhaçada Eu sou arrombado Por isso pra você É que eu deixo bem explicado Enquanto eu fico gastando os outros Você manda no intercalada De SP eu sou diferenciado Tá diferenciado, entendeu? Então porque quando foi fazer A resposta agora cê tremeu Aê, eu falo não apegou nessa cultura E não gesticula Pra quem me sinta de verdade Tem postura Eu tenho postura Eu tô mostrando aqui na batalha Você vem contra mim Certeza que cê joga toalha É um bagulho bem louco, mano Agora você tá fudido Sinceramente contra mim Hoje cê foi oprimido Eu não vou jogar toalha Que eu não tô no ringue Então eu falo sem swing Na pegada já acabou Eu vou jogar piada A toalha no seu pescoço Pra ver se é De algum jeito O seu sangue estacou Vamos lá Barulho pra quem gostou das rimas Do Christian Barulho pra quem gostou das rimas Do Reféu Pois é o Reféu E aí E aí Obrigado.